Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota a roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha, vai Onde a gata vai perder a linha, vai Onde vai curtir com as amiguinhas, vai Onde o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha, vai Onde a gata vai perder a linha, vai Onde vai curtir com as amiguinhas, vai Vai rebolar em frente ao paredão Me chava, 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 me chava Essa menina é o problema, é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai Onde vai chamar um probleminha, pai Onde a gata vai perder a linha, pai Onde vai curtir com as amiguinhas, pai Hoje o negócio vai ficar bom Onde vai chamar um probleminha, pai Onde a gata vai perder a linha, pai Onde vai curtir com as amiguinhas, pai Eu vou lá em frente ao paredão, mexe a raba Mexe a rabiola, mexe a raba E bola gostosa até o chão E pra no alto não tem dono, filho Deixa a rabiola Deixa a rabiola que o cabinho gosta E bola gostosa até o chão Deixa a rabiola que o cabinho gosta Oi, 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 oi De bola gostosa até o chão Oi, 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 oi Obrigado.